Olá, bem-vindos a um unboxing aqui hoje do telemóvel Omtom HT-60. Vamos fazer aqui um breve unboxing, a ver o que é que isto tem cá dentro. Ora, puxamos. Primeiro, o telemóvel. Isto é um telemóvel ainda bastante pesado. Monitor de 6 polegadas, um octa-core 1.5, dual-câmera atrás e a bateria de 10.000 mAh, um telemóvel. Lá bonito é. Vejamos aqui primeiro. Cabo de dados. A bateria... Exato, a bateria não é a tradicional. Cabo de dados. Carregador. Mais um cabo com... Por USB. Para os fones. Provavelmente ligar se há... Aqui e depois os fones... Nesta entrada, porque não tem jack. Exatamente. Não tem jack. Não tem jack de entrada de fones. O pigletzinho para tirar o cartão SD. Ou o cartão SD ou o cartão SIM. Tem... Tem... Uma capa de silicone. Um manual. E uma película de proteção. E é só. Pronto. E é só. Pronto. Basicamente... Este HT-170. Vem com a proteção. O carregador. Cabos. Carregamento. Fones. Outros. Etc. E fins. Agora vou só. Mostrar mais em detalhe. Aqui. É a câmara. Aqui será a câmara. Duas câmaras. A princípio. Duas câmaras em frente. De lado. Será o botão. Para bloquear. Volume. As duas câmaras. Traseiras. Mais. Mais. O flash. Isto é o leitor de impressão digital. A construção parece ser. Bastante. Robusta. O som. Entrada de carregador. Em cima não tem nada. E. Para este. Para este unboxing. É só. Teremos uma análise. Dentro de. Alguns dias. Depois de eu. Testar. Exaustivamente. Até lá. Bom. Acompanhando. Temos. 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 Entro.